Oi seguidores, hoje eu vou arrancar meu dente, olha como é que ele está. Então vamos arrancar hoje, eu me chamo Manu para postar, então eu vou arrancar. Seguro você lá com a mão esquerda. A mão esquerda? Pai pode vir arrancar. Acaba de sentar, acaba de sentar aqui. Agora vai arrancar. Ai não peguei, peguei. Pegou? Não, o dente está na boca. Abre a boca, sei que você abriu um pouco a boca. Ah esse aqui, eu peguei o dente errado. Morde. Morde. É que está geladinho. Está limpando, está limpando. É que eu gosto de comer. Ah tá, então vai. Sim. Não está mais doendo a gengiva. 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 Como é que você se sente sendo uma banguela? Me senta uma vampira quando eu não me sangue. É. Gengiva. Maravilha. Morde. É muito tempo. Tchau, tchau.